Agora, quem vai definir que se pode, se não pode, são... A CBF eu tô vendo aí uma briga, porque eu gosto de futebol, todo mundo sabe disso. Eu tô vendo uma briga aí de Flamengo, o Atlético conseguiu eliminar, o Flamengo tá, vai entrar 19 contra ele, isso não é problema da prefeitura. Belo Horizonte está com o estádio aberto, tendo os protocolos, já estamos reunidos, tá na hora de colher um pouco o que plantou. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você, comente, culta, compartilhe e, claro, não esqueça de salvar.